Música É o que eu vou voltar maior Do que já põe com a vaca, a reina já brigou É o que eu vou voltar maior Do que já põe com a vaca, a reina já brigou É o que eu vou voltar maior Do que já põe com a vaca, a reina já brigou É o que eu vou voltar maior Do que já põe com a vaca, a reina já brigou É o que eu vou voltar maior Do que já põe com a vaca, a reina já brigou Do que já põe com a vaca, a reina já brigou Do que já põe com a vaca, a reina já brigou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL